O que que aconteceu aí que o pessoal gosta de botar você às vezes numas polêmicas, né? Eu adoro polêmica. Você gosta? Adoro polêmica, adoro polêmica, adoro. Por que que você gosta da polêmica? Porque eu sou do politicamente incorreto. Tá, boa. Sou do politicamente incorreto. Nem porque todo mundo fala A, eu vou falar A. Perfeito. Se eu pensar B, eu vou falar B. Se todo mundo vai pra um lado e eu achar que aquele lá tá errado, eu vou pro outro lado. Perfeito. Eu acho que eu cheguei aqui dessa forma. Você não pode ter medo de falar o que pensa. Você me marcou com isso, sabia? O dia que eu te conheci, você falou isso pra mim. Você olhou pra mim, você apontou o dedo e falou assim, o homem não pode ter medo de falar aquilo que pensa. Esse é o segredo da tua felicidade. Você falou isso pra mim. E ter coragem de falar. E eu sempre fui assim. Quando eu era, eu sempre fui líder de classe. Não sei se hoje é assim também, mas eu estava na escola pública e aí se elegeu um líder de classe pra falar e tal, pra pegar informação. É representante de turma. Isso, isso, isso. E aí tinha três ou quatro conselhos de professores a cada três, quatro meses e eu poderia ir. Eu me lembro que eu ia muito mal em português, porque eu era dislexo e na época as professores não sabiam de dejexia. Não era ano. Não, nem sabia. Teve uns anos pra cá. E ela não me entendia e eu não conseguia aprender a ler. E aí eu achava que ela poderia melhorar a aula dela. E eu pequenininho, com 10, 12 anos, eu fui no conselho de classe pra falar mal da professora e ela lá sentada. Caralho. Imagina, pequenininho, eu nunca me esqueço. Eu fui lá, me preparei, né? E aí perguntava a Lúcia... Você tá lendo, né, professor? Você é um bom aluno. Por que você tá aqui? Não, porque eu acho que o professor de português podia fazer melhor, tem pessoas com dificuldades, ela não tá sabendo ensinar e tal, 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 tal. Sempre fui assim. Mas também o barulho forte do outro lado, né? Tem as suas consequências, né, Lúcia? Consequências, mas com o decorrer do tempo você é mais feliz porque você tem a coragem de falar o que pensa. Tem uma frase assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, agora se encarar o bicho foge. Entendi. Essa frase eu escutei recentemente numa entrevista que eu dei lá em Londres, do professor Pachecão. Vocês já falaram com esse cara, né? Não. Louco da pedra. Louco, 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 louco também. Tem TDAH, deve ter tudo. Todo, doido, doido. Professor Pachecão, pode anotar aí. Eu tava agora em Londres, aí o pessoal, os brasileiros descobriram, tem uma região lá. Na Grã-Bretanha moram 500 mil brasileiros. Sim, sim. E na, em Londres mora de 200 a 300 mil desses brasileiros. Tá. E aí eu tava lá e o pessoal descobriu, ó, Paulo, você não vem dar uma entrevista aqui na Mais Brasil FM? E aí eu fui, e aí eu fui, a caráter, né? Perfeito. Verde, amarelo, com a camiseta, né? Sim, o teu estilo. Quando eu chego na rua lá, de Londres, parou a rua. Uma loucura. Que legal, velho. Brasileiro, ônibus, parado, tirando foto, tal, tal. Fui pra rádio, dei a entrevista, e aí eu escutei do Pachecão essa, né? Que as pessoas têm aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho com mais, e aí qual é a solução? Se encarar, o bicho foge. Então você tem que encarar o problema, e com o decorrer do tempo você, eu acho que eu tenho tantos fãs como eu tenho hoje, pela coragem, por aquilo que eu represento, por aquilo que eu falo. Então, vai do meu, da minha coragem, de continuar esse trabalho. Que não é pra mim. Que não é pra mim. Porque se eu fosse, ah, eu quero continuar vendendo, foda-se o país. Eu quero causar que se for. Eu vou ganhar meu dinheiro, tá nem aí. Eu não falaria nada, aceitava o errado como verdadeiro curso, e ficaria calado. Mas não é da minha pessoa. Não é da minha pessoa. Mas tá difícil, né? Isso a vida inteira, pelo que você falou. Mas tá difícil, Luciano. Poxa, eu brigo contra a burocracia desde que eu tenha empresa. Sim, imagino. Só que o que deu voz pra nós foi as redes sociais. Quando você coloca pra população alguma coisa que acontece, e a população pensa igual, aquele vídeo, ele viraliza. E cria uma massa, né? E cria uma massa. Então, eu tenho hoje mais de 5 milhões de fãs no Instagram. Caralho. Quantos seguidores você tinha há 4 anos também? É, não. Eu comecei a rede social há 4 anos atrás. Ele não aparecia, né? Não aparecia, né? Não aparecia. Então, assim, ó. 5 milhões de fãs, mas eu chego a atingir 10 a 11 milhões de contas por semana. É muito, hein, Luciano? E aí, esses 10 milhões de contas, mando pra mais um monte de gente. Então, a gente chega a impactar aí por semana, cheguei a impactar semana passada, 71 milhões de impressões. É um absurdo, né? É coisa pra caralho. 50 milhões é média. É, porque você se tornou um cara, tipo o Silvio Santos mesmo, um cara conhecidão, né? Tipo, o Carioca. Todo mundo conhece o Véi da Vanda. Quando tu chega em Londres e as pessoas te encaram na rua, os brasileiros, né? Vem tirar foto com você. Quando eu vou pra Espanha, eu tava falando no telefone lá na Espanha, na frente de uma loja, falando, falando de chapéu, tava frio, de óculos, de roupa normal. Escondidinha. Ali, não, falando, falando aqui assim, passa um casal, voltou. É o Luciano? Eu disse, sim. Eu disse, como é que tu me reconhecesse pela tua voz? É. Uma senhora, na outra igreja, dentro da igreja, ficaram assim, você é o Luciano? Sou. Pois é, a gente achava, mas parece que você é mais alto do que aparece na televisão. As pessoas, pô, mas isso é em Sevilha, em Valência. Que legal, cara. A internet aproximou o mundo, né? Então, eu tenho, nos países que mais me seguem, Brasil, depois Estados Unidos, Portugal, Paraguai, agora, outra cidade, eu tava agora numa feira ontem, e aí veio Uruguaios falar comigo, que me seguem no Uruguai. Mas eu disse, por que que vocês me seguem? Pelo empreendedorismo e pelo patriotismo. Então, eu acho que cada um tem que ter a liberdade de expressão e falar o que quer. Vai do outro lado, escolher qual o caminho tomar baseado no conhecimento dessa pessoa. Não é eu que vou dizer pra onde ele vai. Eu vou dar um caminho, e ele vai escolher o caminho, mas baseado em fatos, e não em narrativas. Só isso que eu quero. É que você, eu vejo você se defendendo o tempo inteiro nas suas redes, o tempo inteiro. Sim, sim. E você tem, e ganha tudo, né? Olha, quase tudo, né? Quase tudo, quase tudo, quase tudo. Não, a vez em quando você, de repente... Toma uma. É, mas, estamos aí pra isso, né? É pra apanhar e pra bater. Tem que encarar o bicho. Tem que encarar o bicho. É, não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que... É o que você falou, tá aí pra apanhar e pra bater. E pra bater. Isso aí. Se você, quantas pessoas que poderiam ajudar o país, mas se calam, porque pensam só em si, pensam na sua família, pensam só na sua empresa. Quantas pessoas poderiam mostrar o caminho certo e ajudar os brasileiros a melhorar de vida? Eu gosto muito de motivacional e gosto muito de empreendedorismo. Então, nós temos passado muito disso nas nossas redes sociais. E muitas pessoas que começaram um negócio pequenininho, me escutam, vejam da forma que eu encaro os problemas, da forma que a gente conseguiu chegar em algum lugar e acabam tendo essa coragem de acelerar o seu negócio. E no final das contas, eles me dizem, pô, Luciano, pô, valeu, eu comecei um negocinho. Obrigado pela dica. É, e eu tô contigo, eu tô crescendo. Porque, antes de tudo, você tem que ter autoestima elevada, tem que acreditar em você, tem sim que ter umas frases lá no subconsciente, falando. Eu tinha um amigo meu que escreveu um livro, só é rico quem tem coragem, só é rico quem tem coragem. Um cara que era pescador, era pobre, começou como garçom e se tornou um dos maiores empresários da cidade onde ele morava. E ele coloca isso, ser aquele cara de pau, aquele cara que... Que se joga, que se joga. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Porque se você estuda muito, se você vê os livros, você seguir os livros, você vai ser medíocre. É mesmo. Medíocre. Você sabe o que é a palavra medíocre? É um ser mediano. Mediano. E não é ruim ser mediano, né? Não é ruim. Não é ruim. Ah, você é um medíocre, né? Abaixo da média que é ruim. É, seria ruim, né? Mas tem um livro chamado... Tem vários livros que eu tô lendo aí agora, mas um deles era Adam Graham, Os Originais. Os Originais. Fantástico, eu recomendo sempre. Ele fala que você tem que ser fora da casinha. Você não tem que ter medo do ridículo. Do ridículo. Mas isso não é ridículo. Não, mas... No carnaval a galera usa... Mas corre aí, mas corre aí. Ah, é lindo. Por que que não é? Mas as pessoas do outro lado tentam te lacrar. Ah, sim. Esse velho da van, esse papagaio louro... Mas é porque discordam, porque a política é assim, é arte de... Se eu não tenho a coragem, né? De ir com um terno desse, lá no Palácio do Planalto, né? Encontrar o Alan Musk. É. Se não tem... Se eu não fui, fui de azul, me arrependi. Você não foi? Não, me arrependi. Eu cheguei em viagem. Eu disse... Se arregou, se arregou. Não, não, eu disse, vou que roupa. Acho que é melhor ir com o terno azul. Então tá, fui no terno azul, mas me arrependi. Devia ter ido com o terno verde, né? Porque ele também é louco. Ele é louco. Também é louco. Também é louco. Ele não acerta. Outro dia eu tava vendo... Louco, louco, louco da pedra. Eu tava vendo sem querer. Ele participa do Homem de Ferro 2. Não, ele é doido. É louco. Ele tá no filme. Eu falei que era louco. Não, mas a história dele é muito louca também. O negócio do pai dele, né? Tem uma frase... Tem uma frase... História doida. Eu gosto muito do Beto Carreiro Hortes. Que dizia... Meu amigo pessoal... Esse é outro... Fantástico. E um grande empreendedor na sua região. Ele dizia o seguinte... O mundo não deve nada pras pessoas normais. São os anormais que mudam o mundo. Olha que frase. É isso, mas é isso mesmo. O cara quer dizer certinho, vai ficar ali. Outra, nesse livro, Adam Graham, lá dos originais. Ele diz que tem o cara muito inteligente. Muito inteligente. Aquele CDF, de repente, muito inteligente. Esse cara vai ler o livro e vai seguir o livro. Eu sou o cara que se eu ler o livro e não acreditar, eu reescrevo o livro. Eu não sigo o livro. Então, quando eu digo que eu amo a polêmica, eu não vou seguir a manada se a manada está indo para o lado errado. E lá no final, eu provo para o pessoal que eu estava certo. Quantas decisões que eu tomei na empresa que todo mundo dizia assim, não vai dar certo. Dá um exemplo aí. Vai dar medo. Eu montei lojas em lugares que eram inóspito, no meio do nada. E, de repente, se transformam num case de sucesso. Vários lugares que eu montei lojas, numa cidadezinha muito pequena. A turma não acreditava. No meio do nada. Tem loja Barra Velha lá de... Sim, sim. A cidade tinha 20 mil habitantes, monta um monstro de 200 mil metros, 200 mil metros, num terreno de 1,5 milhões de metros. E faço uma loja lá e todo mundo dizia, meus diretores, isso não vai vender. Tem 20 mil habitantes. E hoje é uma das melhores lojas do grupo. E aí, no começo, eu disse, tudo bem. Se não vender, eu pego e coloco os funcionários a trabalhar no CD e tal. Mas vai dar certo. Desde que nós inauguramos uma loucura. E aí, eu vou dizer o seguinte. Mas na beira da estrada. Olha a outra loucura. Mas no meio do nada, na época. Hoje, claro, a cidade tem 50, 60 mil habitantes depois de 10 anos. A cidade que mais cresce é a Santa Catarina. E aí, um cara, um cara também que veio do nada, que fez, que trabalhou numa panificadora em Brusque, pediu, Luciano, tu não pode alugar esse lugarzinho aqui pra fazer um cafezinho aqui? Dá mais, se chama ele. Aí, eu disse, aluga pra ti. E aí, eu fui ver as tortas deles maravilhosas. O cara saiu da lavoura, foi trabalhar numa panificadora na minha cidade. Dormiu, dormia na panificadora, de tão pobre que era. E aí, foi fazendo uns bolinhos. Aí, foi pra Barra Velha, montou um negocinho. E quando a gente abriu, a gente dá sempre prioridade pras pessoas que moram na cidade. Os locais. E aí, botamos uma... Uma lojinha pra ele ali. Um negócio de cafeteria de lá. A dele. Abrimos a loja, bombando, 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 bombando. Ele chega pra mim, Luciano, não quero mais. Não quero mais, não aguento mais. Eu disse, mas escuta, qual o problema? É muito movimento. E a minha esposa disse, ou é eu, ou é a panificadora. Olhei pra cara dele, larga a mulher. Fica com a panificadora. Ele olhou assim, é, é. Manda ele embora. Manda ele embora. Manda ele embora. A tua mulher tá reclamando. Tem que te apoiar, né, cara? Porque tem muito movimento, tu tá aí doido. Todo mundo queria um lugar desse. Porra. Imagina. Moral da história. Hoje ele tem mais de 200 funcionários. Uma fábrica de doces que vende... E a mulher? Ele tá com a mulher ainda. Mulher no argó. Mas você tem que encarar o bicho. Claro, encarou. Encarou, né? Eu não sei se ele falou isso pra ela, mas eu falei. Pode perguntar pra ele um dia. A gente um dia vai contar essa história, né? Porque assim, se ele tivesse largado o que ele tinha, hoje ele seria um cara frustrado. Triste, frustrado. Ele estaria em casa com a mulher lá, olhando pra ele e pensando, caramba, eu perdi aquele negócio. E eu podia estar com a fábrica. Não, hoje ele tem tudo e tem a mulher que ele controlou. Mas tem que tirar o bicho. Não, eu vou continuar trabalhando, vou com o meu negócio e você vem comigo trabalhar. Isso. E se acertar, tá lá até hoje. Com toda a certeza. É isso? É muito louco. Boa essa história aí.